Júnior no beat Noé de benga Bora lá dar uma volta Tenta esquecer as derrotas Mas só de te ver de novo O meu coração começa a dar voltas Mas não sei Por onde começar eu não sei, bem Mas só de saber que eu me esforço Já dá pra ver que eu tô aí bem Volta e meia e tu passas Tu me olhas mais disfarçais Me ver assim doi tanto No entanto eu me espanto Não acredito mudaste Cresce quando vazaste Desprezaste quando eu tava mal Agora vens com boi de cor Mas eu sei que tu queres voltar Porque eu tô bem Meu coração, baby, eu te dei Desculpa-me, eu dei se eu te magoei Até porque não era essa intenção Que tu queres voltar porque eu tô bem Meu coração, baby, eu te dei Desculpa-me, eu dei se eu te magoei Até porque não era essa intenção Quem corra por gosto não se cansa Eu já tentei falar com Deus Talvez fosse um motivo de esperança Essa relação me fala baixo Depois vens com boi de promessas Fala comigo, já não te interessa Mano, eu tentei me afastar dessas peças Mas essas peças são tudo que me completam Mas eu sei que tu queres voltar porque eu tô bem Meu coração, baby, eu te dei Desculpa-me, eu dei se eu te magoei Até porque não era essa Até sei que tu queres voltar porque eu tô bem Meu coração, baby, eu te dei Desculpa-me, eu dei se eu te magoei Até porque não era essa intenção Já não dá pra aguentar Mas pra falar a verdade, baby, eu tive que me isolar E falar que não Baby, eu brinquei com o teu coração Não era pra acabar assim Em vão, mas tu tens razão Eu me desliguei, tu chamaste atenção Mas é mesmo assim que se te explicar Eu vou basar, tu vais respeitar Bora lá dar uma volta Tenta esquecer as derrotas Mas só de te ver de novo Meu coração começa a dar voltas Mas não sei Por onde começar, eu não sei, baby Mas só de saber que eu me esforço Já dá pra ver que eu tô aí bem Volta e meia e tu passas Tu me olhas mais disfarças Me ver assim doitando No entanto eu me espanto Não acredito, mudaste Crisei-se quando vazaste Despreisei-se quando eu tava mal Agora vens com um boi de couro Mas eu sei que tu quer voltar Porque eu tô bem Meu coração, baby, eu te dei Desculpa, meu bem, se eu tenho magoei Até porque não era assim Mas eu sei que tu quer voltar Porque eu tô bem Meu coração, baby, eu te dei Mas eu sei que tu quer voltar Porque eu tô bem Meu coração, baby, eu te dei Desculpa, meu bem, se eu tenho magoei Até porque não era assim Mas sei que tu quer voltar Porque eu tô bem Meu coração, baby, eu te dei Desculpa, meu bem, se eu tenho magoei Até porque não era assim Intensão Eu te dei Desculpa, meu bem, se eu tenho magoei Obrigado.